Esta é a Travessa José Vicente de Godói, mas de acordo com a conta de luz do Edi, o nome é Antônio Alves Particular. Já na conta de luz do João, vizinho do Edi, a rua se chama José Eduardo Soares. E outra curiosidade é que as contas de luz e de água da casa do seu João apresentam nomes diferentes, mas esse é apenas um dos problemas que os moradores de lá enfrentam. Aqui nós temos falta de rede fluvial e de energia elétrica constantemente falta. A rede fluvial nós estamos fazendo canaleta aqui, como vocês estão vendo aqui, com nossos custos. Nós pedimos ajuda na prefeitura e ela não nos ajudou. Então eu e o Fernando Araújo, outro proprietário do imóvel aqui próximo da rua, nós estamos tentando fazer a melhor forma possível do nosso jeito para tentar reduzir o volume de água de chuva que passa no meio da rua estragando o calçamento. O calçamento não é estragando, aumentando o brejo, que a gente está morando praticamente dentro do brejo. Os moradores da rua já fizeram diversas reclamações na prefeitura e não foram atendidos. Cansados de esperar, eles resolveram agir por conta própria. Compraram o material, cascalharam a rua e fizeram também essa canaleta aqui para escorrer a água da chuva. Eu e o Fernando indignados, porque o Fernando precisava de acesso à oficina dele melhor. E eu estou tentando fazer uma garagem para a minha casa aqui, que eu tenho que deixar o meu carro na casa do vizinho, de um amigo lá, porque eu não tenho como ter acesso aqui. O João, na casa dele, não tem como ter acesso, porque a rua está desburacada, vocês estão vendo. Então nós resolvemos juntar, nós vamos com nossos custos mesmo, sem ajuda de prefeitura. Nilda está construindo uma casa na rua e vem enfrentando diversos problemas, especialmente quando chove. O barro invade a casa dela, inclusive já derrubou um muro. Nilda reclama também da dificuldade que encontra para ter luz e água em seu lote. É problema da água descendo aqui, o muro já derrubou o muro, água descendo tudo aqui, não tem água nem luz. Já fui na prefeitura fazer o pedido, eles não liberam o número, sendo que na minha porta tem água e tem luz e aqui eles não querem ligar para mim. O seu vizinho tem água e luz? O meu vizinho tem água e luz, tem posto de luz aqui na minha porta. Eu já fui lá, já peguei o número e não libero os números. Já fui na prefeitura, fui negada. Agora eu vim de São Paulo para me morar aqui, como que eu vou morar sem água e sem luz? Não tem condições. O problema da Luzia é bem parecido. A diferença é que a casa dela já está pronta. O imóvel que fica na rua de cima está todo mobiliado, mas até hoje não tem água nem luz. É difícil porque ela está pronta, não tem água nem luz, tem um tempão que a gente já pediu. Aí tem que usar água, água luz da minha mãe, vamos almoçar, jantar, tudo tem que fazer na verdade. Só durmo aqui só, é de ladeira desligada, tudo desligado porque não tem como eu usar. Aí a gente vai na prefeitura, fala, fala que vem, vem e não vem nunca. Então é complicado demais, aí tem que depender dos vizinhos para ajudar a gente. E há quantos meses você está nessa situação, com a casa pronta, sem ter como morar? Já tenho, há um ano já, de um ano já. Mas só que onde eu morava, só precisou da casa, aí eu tive que sair dela e vir dentro da casa sem luz, desde uns cinco meses já. Os problemas são muitos, mas Edi espera que algo seja feito em breve para melhorar a condição da rua onde vive. De repente, quem sabe, depois dessa denúncia, eles tomam vergonha e façam alguma coisa. Porque até agora, o vereador vem cá, promete muitos em fundos, não faz nada. A gente vai atrás da Semig, a Semig fala que é a prefeitura. Vai na prefeitura, fala que é a Semig, e fica aquele jogo de empurra, empurra e nada acontece. A assessoria de comunicação da prefeitura de Ponte Nova informou que a rua está registrada em lei como José Vicente de Godói. Ainda de acordo com a prefeitura, ela será contemplada no programa de aceleração ao crescimento PAC-2 de pavimentação, desenvolvido em convênio com o governo federal. No momento, a prefeitura aguarda a liberação do recurso para o calçamento de ruas. Em relação à conta de luz, o morador deve solicitar na Semig a mudança do endereço.